O que é a Santa Cruz? A vitória de Jesus sobre a nossa vida como esse sinal da vitória da vida sobre a morte, da graça sobre o pecado. No número 299 do nosso livro de vida vai nos ensinar uma regra muito simples e importante que o que deve ser vivido por todos deve ser aprovado por todos. Uma regra geral é esta, aquilo que é vivido por todos deve ser aprovado por todos. Os estatutos canônicos e a regra de vida estabelecem o mais precisamente possível a aliança que nos é comum, centrada no carisma fundador. Cada um deve fazer referência a ambos para a sua conduta vocacional e eventualmente questionar o seu responsável sobre qual ponto a ser esclarecido. As regras e as decisões gerais do que dizem respeito a todos os membros da comunidade são recebidas e aprovadas no decurso de uma Assembleia Geral que acontece uma vez por ano durante o retiro anual da comunidade. As regras ou decisões que dizem respeito à vida consagrada são vistas e aprovadas ao longo do encontro dos consagrados que acontecem uma vez por ano durante o seu retiro anual. Os diferentes conselhos são órgãos deliberativos e colegiais onde são tomadas as decisões importantes que em seguida podem ser submetidas à Assembleia Geral para o conjunto da comunidade ou no capítulo da casa local. O conselho do moderador geral assume as suas responsabilidades segundo os estatutos. O conselho da formação assume as suas responsabilidades segundo os seus estatutos. Os conselhos de casa se reúnem a princípio cada semana ou no mínimo a cada 15 dias assumindo suas responsabilidades. Os capítulos têm lugar a cada quinta-feira e permite receber uma visão pastoral da parte do fundador, do moderador geral ou do formador geral ou do guardião da casa, formador ou servo. A partir de cada capítulo, cada membro da comunidade tem a possibilidade de reagir sobre o conteúdo apresentado. A cada quinta-feira, o comunitário participa do Lava Pés, que permite uma entrega renovada de si mesmo e de suas faltas à caridade comunitária. Numa escuta confiante e filial, fora dos momentos de Assembleia, Capítulo ou Conselho, cada membro pode livremente se abrir sobre as suas questões, orientações e preocupações, em compriações, propostas, quer seja junto ao seu acompanhador, formador, formador geral, nos momentos de acompanhamento, quer junto ao moderador geral, como também ao fundador. O responsável, a qualquer nível que esteja, deve se sentir livre para exercer o seu ministério de autoridade sem ter que estar pisando em ovos. Ele deve ser vigilante para permitir a mesma qualidade de liberdade aos seus comunitários. Cada um pode pedir a ajuda do seu formador a qualquer momento, assim como do seu acompanhador pessoal, do moderador geral e do formador geral. Cada um, na abertura da sua consciência sobre um ponto ou outro, deve se sentir acolhido, escutado e compreendido naquilo que tem a confiar, quer seja sobre a sua própria pessoa, quer em vista do bem comum. Deve-se observar, finalmente, que uma comunidade não pode viver em estado permanente de discernimento. Depois do tempo de discernimento, vem o tempo da obediência, isto é, da execução de quanto foi decidido. Em ambos os tempos, é mistério que se viva um espírito obediente. Tão bonito perceber esse equilíbrio que a igreja nos ensina a viver, nessa escuta de todos, quando aprovamos uma regra comum, aquilo que todos somos chamados a viver deve ser aprovado por todos, mas também não é só no momento em que se aprova os estatutos ou uma regra de vida, mas também no dia a dia, construirmos juntos a comunidade. E podemos livremente falar das questões, daquilo que não compreendemos, daquilo que podemos ter dúvidas, por que a comunidade vive assim, por que foi tomada essa decisão. Devemos contribuir para edificar a comunidade, contribuindo com a nossa visão. Mas também o responsável, e isso nos vários níveis, deve ser livre de exercer a sua autoridade. Ele não pode ficar pisando sobre ovos, como se a todo momento alguém fosse se melindrar e finalmente vai tolher a autoridade, da autoridade constituída. Por outro lado, também, a autoridade constituída deve ter esse imenso respeito pela liberdade de cada um. Ou seja, devemos nos submeter uns aos outros, numa escolha, numa escuta profunda da vontade de Deus, querendo o bem da igreja, o bem de Deus, o bem da obra de Deus, o bem de cada uma das almas que nos são confiadas, mas numa escuta muito profunda de que devemos discernir, discernir bem, mas depois devemos obedecer. Não podemos permanecer em eterno estado de discernimento. Tem gente que passa anos e anos e anos discernindo, mas que nunca chega ao fim de uma conclusão e de uma vivência sadia daquilo que é chamado. Não devemos fazer assim, mas devemos tomar o tempo do discernimento, que é um tempo muito sério, mas depois o tempo da obediência filial, o tempo da obediência com alegria, com confiança, naquilo que o Senhor vai falar. Hoje, em primeira leitura, não são propostas duas leituras possíveis, e eu vou ressaltar essa leitura de Filipenses 2, 6 a 11. Jesus, que tinha condição divina, não considerou o ser igual a Deus como algo ao que se apegar ansiosamente, mas esvaziou-se a si mesmo e assumiu a condição de servo, tomando a semelhança humana. E achando em figura de homem, humilhou-se e foi obediente até a morte e morte de cruz. Por isso, Deus o exaltou grandemente e o agraciou com o nome que está sobre todo o nome, para que ao nome de Jesus se dobe todo o joelho dos seres celestes, dos terrestres e dos que vivem sobre a terra. E para a glória de Deus Pai, toda a língua confesse, Jesus é o Senhor. Esta passagem da carta aos Filipenses, Filipenses 2, é um texto muito importante, que cantamos todos os sábados, nas vésperas da ressurreição, mas que é um texto que exorciza a nossa alma contra tudo aquilo que finalmente não quer seguir o único caminho, que é o caminho da humildade e da aceitação das humilhações. Jesus hoje é exaltado na sua Santa Cruz, porque Ele aceitou esse caminho de humildade e aceitou todas as humilhações que vieram com esse caminho de humildade. aceitou descer, 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 nesse descendit, que só Ele sabe fazer, mas Ele quer nos conduzir nessa mesma pedagogia para que também com Ele sejamos exaltados. Salmo 77, Povo meu, escuta a minha lei, dá ouvido às palavras da minha boca, vou abrir minha boca numa parábola, vou expor os enigmas do passado. Quando os matava, enquanto o buscavam, convertiam-se e o procuravam. Recordavam que Deus era o seu rochedo, que o Deus Altíssimo era o seu Redentor. Eles o adulavam com a boca, mas a sua língua o enganavam. Seu coração não era sincero com eles, não tinham fé na sua aliança. Ele, porém, compassivo, perdoava as faltas e não os destruía. Reprimia a sua ira muitas vezes e não despertava todo o seu furor. Tão bonito esse salmo que finalmente mostra o quanto precisamos ainda de ser salvos, porque não temos ainda muita fé na aliança que Deus estabeleceu conosco. Muitas vezes podemos dizer que sim com os lábios, mas o nosso coração não adere, o nosso coração não se converte, o nosso coração precisa de ser salvo. E por isso, precisamos deixar que a Santa Cruz faça a sua obra em nossas vidas. João 3, hoje o Evangelho. Ninguém subiu ao céu a não ser aquele que desceu do céu, o Filho do Homem. Como Moisés levantou a serpente no deserto, assim é necessário que seja levantado o Filho do Homem, a fim de que todo aquele que nele crer tenha a vida eterna. Pois Deus amou tanto o mundo que entregou o seu Filho único para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Pois Deus não enviou o seu Filho ao mundo para julgar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por ele. Essa certeza de que Deus não vem ao mundo porque não ama o mundo, mas ao contrário, Ele vem ao mundo porque Ele ama o mundo e Ele quer que esse mundo seja salvo, que esse mundo seja glorificado, Ele vem com uma missão de salvação, Ele vem para nos libertar de toda a morte, Ele vem para verdadeiramente manifestar o seu amor por cada um de nós e nos fazer entrar numa grande intimidade. O que é esta festa que hoje nós celebramos? No ano de 335, por ocasião das duas basílicas de Constantinanas, de Jerusalém, a do Martírium e a do Crutche, no Golgata, foi construída sobre o monte do Golgata e a do Anastasis, isto é, da ressurreição, foi construída no lugar em que Jesus foi sepultado e foi ressuscitado pelo poder de Deus. Sendo celebrado pela primeira vez a festa em honra da Santa Cruz, estas basílicas foram construídas em Jerusalém por ordem de Constantino, filho da Santa Helena. Quando a Santa Cruz foi exaltada ou apresentada aos fiéis, encontrada por Santa Helena, ela foi roubada pelo rei persa e durante a conquista da cidade santa. E a partir do século VII comemora-se justamente essa recuperação dessa preciosa relíquia pelo imperador Heráclito em 628. Os historiadores contam que o imperador levou a Santa Cruz às costas desde Tiberias até Jerusalém, onde a entregou ao patriarca Zacaria no dia 3 de maio de 630, tendo sido a festa da exaltação da Santa Cruz também a ser celebrada no ocidente. A celebração atual tem um significado bem maior do que o encontro pela preciosa mãe do imperador Constantino, Santa Helena. A festividade lembra a todos nós como cristãos do triunfo de Jesus. Jesus é vencedor da morte. Jesus ressuscitado pelo poder de Deus. E justamente encarnado na sua realidade concreta, humana e divina, Cristo se submete voluntariamente à humildade, à humilde condição de escravo e aceita esse martírio do suplício da cruz e se torna em glória perene. Assim a cruz torna-se não apenas um sinal de tortura, mas é um grande compêndio da nossa vida cristã. No sermão de Santo André de Creta, bispo, ele diz, celebramos a festa da cruz porque por ela as trevas são repelidas e volta à luz. Celebramos a festa da cruz e junto com o crucificado somos levados para o alto para que abandonando a terra com o pecado, obtenhamos os céus. A posse da cruz é tão grande e tão imenso o valor que o seu poicidor possui um tesouro. Chamo com razão tesouro, aquilo que há de mais belo entre todos os bens pelo conteúdo e pela fama. Nele, por ele e para ele reside toda a nossa salvação e é restituída ao seu estado original. Se não houvesse a cruz, Cristo não seria crucificado. E se não houvesse a cruz, a vida não seria pregada no lenho com cravos. Se a vida não tivesse sido pregada, cravada, não brotariam do lado as fontes da imortalidade, o sangue e a água que lavam o mundo inteiro. Não teria sido rasgado o documento do pecado. Não teríamos sido declarados livres. Não teríamos provado da árvore da vida. E não se teria aberto o paraíso. Se não houvesse a cruz, a morte não teria sido vencida. E não teria sido derrotado o inferno. Exaltação da Santa Cruz significa que o paraíso está aberto e que nós podemos, juntamente com Jesus, proclamar que ele é Senhor e que ele vence toda a morte e todo o pecado. Ele tem feito a morte e opraíção que ele está aberto e o paraíso para rocad Culture e Coatz Card� Records development e absorba e aração que ele afeta